Tem uma história de banda por aí em que um membro não sobrevive pra conseguir ver a fase de ouro ou a grande explosão de sucesso da sua respectiva banda. E o Sublime, digamos que é um caso desses. O vocalista Bradley Noel morreu antes de ver a sua banda explodir com a terceira bolacha. E o seu grande hit que você ligava lá na 89 à Rádio Rock e pimba! Tava sem sono lá nas madrugadas da MTV e pimba! Tava naquele bar rock da sua vila e de repente uma banda cover, pimba! E para os mais desavisados que acham que o Sublime é uma banda de um disco só, vocês estão enganados. No total eles lançaram três discos oficiais, fora um outro trampinho demo aí que totaliza quatro trampos, né? E também pegaram a estrada e fizeram vários shows por aí. Vamos então saber um pouco da história do Sublime. Teve uma vida bem curta, infelizmente. Música O Sublime veio à vida lá na Praia Comprida, ou se preferir, em Long Beach, nas bandas da Califórnia, ainda nos anos de 1988. A tropa foi formada por quatro integrantes, o Bradley Noel, o Bud Cout, o Eric Wilson e o Louie, o doguinho Dalmata, que ficou mundialmente conhecido como Low Dog. O Louie, inclusive, pegava a estrada com os caras e, de fato, era visto como um quarto membro importante para o Sublime. A história dele é um caso à parte. Ele foi encontrado pelo Bradley em fevereiro de 1990. Ele estava bem maltratado, amarrado a um vaso sanitário no jardim de um vizinho. Daí o Noel se sensibilizou com a situação do bichinho, juntou uns cobre e pagou 500 doletas por ele e deu o nome de Louie, em homenagem ao seu avô. O Mr. Bradley era bem ligado ao seu cachorro e sempre fazia questão de demonstrar o amor por ele em suas letras. Uma das composições para a Louie foi Low Dog Went to the Moon, letra essa baseada numa história real. O caos rolou em meados de 1992 e o Low Dog fugiu e deixou os caras da banda desesperados. Mas tudo ficou de boa no final, quando o mardito doguinho voltou para casa uma semana depois. Forgado demais. Foram várias letras que o Bradley escreveu em homenagem ao seu fiel amigo e escudeiro de estrada. Bom, você achava que o único disco deles é aquele que tem o Santeria. Você errou feio, meu filho, porque o primeiro trabalho deles é de 91. O primeiro trampo deles se chamava Ja One Pay The Bills. E não está definido se é uma demo ou se é um EP, mas não é um trampo oficial por uma gravadora. Acho que era mais um lançamento independente. E o som ali é bem focado no reggae mais puro. Claro, tinha aquele aspecto ska, mas isso iria se lapidar mais ainda nos outros três trabalhos que viriam a ver a luz do sol. Como basicamente em toda banda do gênero, o que se deve observar é o trabalho da cozinha. Geralmente as linhas de guitarra são bem desinteressantes e seguem um padrão. Mas o baixão do Sublime é coisa fina. O começo dos anos 90 estava de olho no ska. Bandas vindas do punk e que encabeçaram poucos anos depois o movimento do pop punk, ajudaram a fertilizar o cenário ska também. Rancid, por exemplo, já fazia um bom trabalho na cena. Não posso deixar de citar a grande importância da franquia Tony Hawk, nascida em 99, e que ajudou e muito a divulgar o cenário punk ska hardcore nas tracks das nossas jogatinas de Playstation 1. Aos adoradores das quatro rodinhas aí, cara. Sublime provavelmente embalou várias das suas sessions aí, madrugada adentro, pelas ruas da cidade, não é isso? Bom, como o clima era favorável para essas bandas de punk ska e hardcore, a Major Label viu potencial no Sublime e assinou um contrato com eles. Então sai a primeira bolacha deles oficial, Foreign Odds to Freedom. O segundo trampo, agora oficial, tinha algumas regravações do Jal Want to Pay the Bills e outras músicas novas. Nesse primeiro disco fechado do Sublime, eles exploraram bem mais o lado punk deles. Essa bolacha também saiu um outro hit que bombou mais lá na gringa do que aqui por Terras Brasiles, a Date Raid. Próximo disco seria o Robin The Hood. Esse trampo já tá mais diferentão, e a banda explorou outras sonoridades, incluindo batidas eletrônicas e de rap. Misturadas à velha essência do ska e do hardcore. E até rolou um feat em um show com a loiraça Gwen Stefani. Robin The Hood é de 94, e falava mais com as tendências de mercado musical da época. Nesse período, o Green Day já tinha explodido com o seu Duke, e o Offspring com o Smash. Então era só adaptar algumas coisas aqui e ali, e se jogar no meio do rolê. O Sublime tava bem, cara, lançando discos aí, todos eles sempre recheados de bastante músicas. Então o criativo deles tava bem aguçado, e o clima estava propício pra aquela sonoridade que eles faziam. Eles então partiram para Austin para gravar a sua obra Master, e infelizmente, também a última. Havia um problema interno na banda, drogas. E o período em que o Sublime ficou em Austin foi o mais intenso pro Bradley. Ele simplesmente caiu de cabeça no álcool e na heroína. O disco foi totalmente pensado pela gravadora. Gravado entre fevereiro e maio de 96, ele tinha o clima para o verão do Hemisfério Norte. Contingha músicas como What I Go, Doing Time, e o clássico hino Santeria, que em alguns lugares hoje em dia, com os ex-chorões e analfabetos funcionais de merda, foi até considerada racista, pela forma como ele se refere a um mexicano na letra. Será? Ainda em maio, Bradley foi encontrado morto, sentado no chão de um hotel, com espuma no canto da boca, em decorrência de uma overdose de heroína. Ao lado do corpo, seu fiel companheiro, Low Dog, que chorava por não ver reação alguma do seu dono. Essa foi a cena descrita pelo baterista da banda Bud Couch, que achou o corpo do seu amigo. Dois meses depois, a banda encerra suas atividades, e o Low Dog ficou aos cuidados do produtor Miguel Rapold, que produziu o primeiro disco deles. Em 17 de setembro de 2001, foi a vez do Low deixar o mundo, e suas cinzas foram espalhadas junto às do seu amigo Bradley. O Bud e o Eric iniciaram um outro projeto, chamado Long Beach Dub All Stars. Após o fim da banda, em 2002, o Eric montou o Long Beach Short Bus. Já o Bud formou o Wise Adrift. Em 2009, eles voltaram com o Sublime e o Romy Ramirez no vocal. Já em 2023, eles voltaram com o filho do Bradley nos vocais, o Jacob Nowell. Interessante ver o lance do filho tocando o barco pra frente aí, cara. O que vocês acharam desse retorno deles, essa reunião do Sublime agora, com o Jacob no Frontline? Comenta aqui embaixo. Lembrando também que saiu um documentário em 2019, contando com mais detalhes aí toda a trajetória do Sublime. Antes de vocês saírem desse vídeo, eu convido o vosso, a senhores, a assistir esse outro vídeo aqui, que conta a história do Woodstock 99, cara. Que foi um dos maiores desastres da história da música, da massacrada, que tá bem legal. Então é isso. Até a próxima. Forte abraço pra vocês. E falou. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL